Então, vamos agora falar sobre esse livro aqui do Tony Robbins, Money Master the Game, em português, dinheiro, domine esse jogo. Aí eu peguei aqui, deixa eu até pegar a minha anotação, na página 40, eu queria compartilhar com vocês o que ele fala na página 40. Ele diz o seguinte, aqui é mais sobre investimento, ele fala o seguinte, fomos ensinados a pensar, isso é muito complicado, a gente é meio condicionado a imaginar que investimento, isso é muito complicado, ou essa não é a minha praia. Francamente, o sistema é projetado para ser confuso, o sistema financeiro é projetado para parecer difícil, com termos difíceis, com siglas, que às vezes a gente não entende, com aquele economês chato, pacacete, que ninguém aguenta. Então, todo o sistema é meio que induzido para a gente pensar assim, para não fazer, para ficar complicado e você se desestimular. E aí o que acontece quando você desanima? Você não faz. E aí o que você faz quando você não faz? Você fica com o dinheiro na poupança, com o dinheiro na poupança, na previdência privada de banco, que você sabe que o seu gerente está te enrolando. E aí aquela coisa assim, faça-me de touro, eu vou fazer de conta que não é bem isso. A gente sabe que tem aquela pedrinha no sapato e a gente acha que é isso mesmo. E vai deixando, vai passando. Então, a fim de que você delegue o controle para profissionais. Então, o sistema é confuso para que você delegue o controle dos seus investimentos para profissionais, entre aspas. Quem é o profissional? Ninguém vai cuidar bem do teu dinheiro como tu mesmo. Por isso, a importância de te saber investir, a importância de tu cuidar bem do teu dinheiro e se alguém te recomendar alguma coisa, tu saber onde é que tu está colocando o teu dinheiro. Porque não faz sentido, tu trabalhou e aí tu vai dar para os outros, para ele dizer onde é que tu tem que colocar o dinheiro? Porra, não, né? Então, vamos lá. O que mais que ele fala aqui? Que cobram enormes comissões. Então, esses profissionais cobram enormes comissões para mantê-lo desinformado. Quem são esses profissionais? Gerente de banco e gente de corretora. Porque a corretora, apesar de ter mais produto de investimento, eles sempre vão te indicar um produto que eles são mais comissionados. Ah, é, mas tu não faz a mesma coisa? Não. Eu não ganho em cima de nenhum investimento que o meu aluno faz. Eu mostro o que eu faço e eu compartilho. Eu ganho com os alunos, não em cima dos alunos. Eu não tenho percentual, não tenho vínculo com corretora. A minha ideia é fazer com que a pessoa fique livre, né? Que ela aprenda a fazer por conta própria, ela saiba escolher. E até para me questionar, inclusive eu estava falando isso com a Lala. A gente troca a ideia e ela, o que que tu acha? Eu falo, o que que tu acha? Sabe? Porque aí a gente começa a falar de igual para igual. Essa que é a ideia da mentoria mentalidade rica. Te tornar um investidor de verdade. E aí ele continua aqui. Uma das razões pelas quais as pessoas são bem-sucedidas é o fato de que elas possuem conhecimentos que outras pessoas não têm. Você paga seu advogado, seu médico, pelos conhecimentos e habilidades que você não detém. Ambos têm sua própria linguagem especial, que às vezes pode mantê-lo isolado do restante de nós. Por exemplo, no mundo médico, talvez você ouça que 225 mil pessoas foram vítimas de mortes iatrogênicas no ano passado. Segundo, aqui tem um termo em inglês, que o meu inglês é Joel Santana, né? Então eu não vou falar aqui para não caçar vergonha. Essa é a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos. Iatrogênico. Que tal uma palavra de 100 dólares como essa? Parece importante, mas o que ela significa? É uma doença tropical rara? Uma mutação genética? Não. Iatrogênico se refere, na verdade, à morte causada por um médico, pela equipe do hospital, ou provocada por um procedimento médico incorreto ou desnecessário. Por que ele simplesmente não vem a público dizer isso? Porque se expressar em uma linguagem simples, de modo que um leigo possa entender, contraria os interesses das instituições médicas. O mundo financeiro também tem seus próprios jargões, com palavras especiais, para que coisas que, na verdade, são comissões adicionais, disfarçadas para impossibilitar que você perceba que isso está consumindo muito mais do seu dinheiro do que você jamais imaginaria. Exatamente, tá? Um caso clássico, depois eu vou falar só sobre investimentos pegadinha, investimentos que não é investimento. Na aula 4, na aula 3, eu vou falar sobre quatro ciladas do mercado financeiro. Então, ele diz isso, porque às vezes a gente vai lá no banco, o cara da corretora está te indicando o negócio, e pô, parece super maravilhoso. E aí, se tu não entende, se ele usa um termo técnico, porque tu não sabe o que significa, a gente meio que acredita, porque, teoricamente, aquela pessoa sabe mais do que a gente, e tu vai lá e faz, e não sabe onde é que está colocando o teu dinheiro. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Investir em algo que você não entendeu no detalhe, que a gente foi condicionado para achar que tudo é muito difícil, né? Que tudo é muito complicado, tá? E, na verdade, não é, né? Se a gente consegue, se tem alguém ensinando de uma forma mais simples, mais clara, isso que tu pode aprender, e se tu começa a colocar na cabeça, pô, eu posso aprender esse negócio? Dá para fazer? Eu vou fazer, eu vou pagar o preço para aprender uma vez, vai dar um pouco de trabalho, mas vou ficar livre para o resto da vida, né? Não tem, não tem escapatória. Ou a gente começa a investir na nossa educação, ou a gente vai sempre depender dos outros, tá?